A gente tentou descobrir um pouquinho como que é essa equipe, né, conheceu um pouco do Carabobo. E aí eu vou aproveitar e agradecer aqui o Federico Monastério, que é o chefe de comunicação do Carabobo. Ele mandou pra gente aí um vídeo falando um pouquinho, né, as principais peças dessa equipe, como é que tá o Carabobo. Vamos conhecer o adversário do Atlético na Libertadores. Ele afrontará, neste 2023, sua quarta participação na Copa Libertadores. E a primeira estratégia que pôde conseguir essa clasificação é o Juan Domingo Tolizano, que o clube apostou por ele para levar as rendas do banquinho durante esta temporada. O plantel consolou uma base importante acerca do que foi a campanha passada, sem embargo, incorporou experiência com adicionais importantes de jogadores que conservam trayectoria na Liga de Futebol e na Copas Internacionais. Se trata do experimentado mediocampista Francisco Flores, que tem experiência com a seleção nacional também, Michel Covea, que vem de Rosario Central, Exxon Tortolero, que vem de Deportivo Táchira, e Leonardo Aponte, isto como adicionais de jogadores criollos. Também se apresentou o regresso de Juan Camilo Pérez, que teve um momento bárbaro com o clube no ano de 2021. Saliou a Islandia, mas uma lesão lomou do que foi sua atividade em Europa, e volta ao Granate com ilusões renovadas. Mas também o clube se fechou em fichais estrangeiros que rompieron paradigmas no que é o futebol nacional venezolano, que são o guarda-meta de Jeremie Bachu, que se tornou o primeiro francês na história da Liga Venezolana. Francisco Paolaça, que tinha ficha em Estudiantes de La Plata, também tem experiência no Copa Libertadores. Musa Bagayoko, que jogou quatro temporadas consecutivas na 1ª divisão de Turquia, e Tadeusz Kien, que foi o ganador da UEFA Young League com Porto em 2019. Em relação ao que foi a pré-temporada, o equipamento vem trabalhando desde o 16 de novembro de 2022, e no mês de enero se apresentou uma gira de pré-temporada na cidade de Cali, onde, em 12 dias, o plantel disputou sete encontros, entre eles contra os equipos mais representativos da cidade, como Deportivo Cali e América de Cali. Tras disputar as primeiras duas fechas da Liga Futebol, o plantel marcha com quatro unidades. Em sua última apresentação, goleou a Zamora por um marcador de 3x0 em Isabel Delgado. Os autores de los goles foram Juan Camilo Pérez, Michel Covea e Francisco Apaolasa. E, até agora, não se recebeu nenhum gol em lo que foi o início de Carabajo Futebol Clube na Liga Futebol. Está aí, ali no final, a legenda entrou errado, mas ele falou que, neste ano, a equipe ainda não sofreu gol no campeonato venezuelano. Estreou o empate 0x0 e, na última rodada, bateu o Zamora por 3x0.